Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, eu ouvi falar muito dessa erva Como que é o nome mesmo, Andréia? Erva Botão Então eu e minha nora aqui Ela que ouviu falar dessa erva E nós vamos procurar E não é que nós encontramos ela aqui Dá uma olhada, mostra aqui, Andréia Ela estava bem aqui Cadê eu? Olha isso aqui, gente, erva Botão Olha, olha Eu encontrei aqui e é a própria Tá? Por que nós sabemos que ela é a própria? Vamos mais aqui Onde é que ela estava mesmo? Eu cortei ela aqui, caramba Mas aqui deve ter mais Com certeza que nós vamos encontrar mais dela aqui Onde tem uma tem que ter mais Mais parente dela Pessoal, ela estava bem aqui É, por aqui Ela estava bem aqui Eu tirei antes, não tive a ideia de filmar Tive agora A ideia de mostrar para vocês Que essa erva é poderosa É poderosa Nós vamos fazer o teste Ver se ela é legítima O rapaz que disse que ela é legítima Diz que se a gente entortar assim Ela ficar O talo O talo Ela ficar escura É, azul escuro Ficar azul escuro Porque é a legítima Porque é a legítima E aqui ficou Nós dobramos E ficou azul escuro Cadê um dobrado de novo Andréia? Dobre, dobra Dobra outra portinha Essa partinha aqui Quando você quebrar o talo Espera um tempinho Que vai escurecer Um tempinho Que vai escurecer Já está escurecendo Olha lá Já está escurecendo E também nós vamos fazer outro teste Vamos colocar na água Né Andréia? Ele falou para amassar ela Colocar num copo d'água E esperar uns 5 minutos Diz que é Maravilhoso Para quem é Para osteoporose Para fortalecer os ossos Fortalecimento dos ossos Pessoal Eu vou procurar Ver se eu acho Não é porque Essa daqui é muito pouquinha Né? Mas vamos achar mais E eu volto a falar Com vocês novamente Vamos lá Pessoal Olha Já achamos mais um galinho Chega aqui Andréia Olha É essa plantinha aqui Olha Parente dessa Olha aqui Igualzinha Achamos mais esse galinho Por que que nós estamos Espera aí Porque a minha A minha nora Está com uma inflamação No braço Tipo Uma artrose Tendinite Uma tendinite Está com o braço dela Com tala E ela viu Que esse matinho é bom E nós vamos fazer o teste Tá? Olha aqui Encontramos mais aqui Aqui Nós vamos cortar aqui Inclusive eu vou tentar Tirar com a raiz Andréia Olha aqui Olha Conseguiu Vamos plantar Para a gente plantar No vaso Mas O bom É assim Encontrar Uma planta Estamos aqui Na procura da Eu esqueço o nome Erva botão Erva botão Para mim é uma novidade Pessoal Não vou dizer para vocês Que é facinho De você achar Que você vai virar Esquina e já vai achar Não Mas nós procurando aqui Olha Eu moro lá no fundo Lá embaixo Aqui nesse matinho Aqui nós achamos Uma porção E eu achei também Uma porção De serraia Para minha coelha Olha aqui Já vou levar para ela Uma porção de serraia Aqui Mas olha aqui Vem cá Andréia Vamos mostrar aqui Olha aqui Essa aqui Olha Vamos aqui Pessoal Daqui Olha Desculpa Alguma coisa Vamos lá Olha aqui Ela dá Essa florzinha Olha lá Ela dá A florzinha Já estou mostrando Olha E ela dá um saquinho Tá Tá bom assim Andréia Ela dá um saquinho Assim Olha Vamos ver se eu consigo Mostrar para vocês Aqui Ela é fininha Olha aqui Olha Mais ou menos fininha Conforme ela vai ficando velha Ela vai ficando mais grossinha Mas ela é fininha E olha o caule dela Que forte Que é Encontramos aqui Não foi difícil achar aqui não Tá Mas não tem muito Mas olha aqui Cadê a outra Andréia Aqui ó Olha a outra aqui Essa Esse aqui É a erva milagrosa Erva botão Erva botão Que nós temos ouvido falar muito dela E nós vamos tirar a dúvida Tá A dúvida dela Eu vou arrancar aqui Para a gente que está levando Né pessoal Para a minha casa Né Olha É nós vamos estar fazendo chá E eu vou estar mostrando para vocês O passo a passo ali Nós fazendo o nosso chá Mas quem vai Tomar primeiro É a Andréia Que é ela que está precisando mais Ela está aqui do meu lado Ela não quer aparecer Mas o pezinho dela vai aparecer Ela é que vai Tomar esse chá aqui Tá bom Então está aqui mais Agora esse é ela que achou Ó Esses daqui Não vou dizer para você Ai como que é facinho De achar Mas você Procurando com carinho Ó mais aqui Andréia Outro aqui Esse aqui já está sendo com a raiz e tudo Vamos sair com a raiz Vamos plantar Ó outro grande aqui Andréia Aqui Ó não é? É Quando desce a florzinha branquinha assim Eu não estou querendo arrancar Porque eu queria que nós tínhamos que ter trazido a tesoura Porque nós não viemos prontos A gente achou que nem ia achar Nós achávamos que nem Nem íamos achar Será que eu disse certo? Nós achávamos